Com 84 mil habitantes e 132 quilômetros quadrados, Pacatuba tem como sua principal fonte de renda o turismo e a agropecuária. Mas também é muito forte nas indústrias. Tem até um distrito industrial aqui chamado Pavuna. E assim Pacatuba nos recebe, pessoal. Dá uma olhada. Heineken de um lado, fábrica da Heineken, Lupo ali do lado direito, Mar e Sol aqui na nossa frente. Grandes indústrias aqui na entrada de Pacatuba, hein? Bem aqui nessa entradinha principal da cidade, eu dei de cara com esse belo riozão aqui, um lago muito bonito aqui. E ali ao fundo, pessoal, do lado direito da igreja, aqui está a igreja. Ali do lado direito, tem uma imagem, o Cristo Redentor ali, que eu estou até ansioso para gravar esse cenário para vocês. Olha só que lindo lá atrás, a Serra de Pacatuba. E aqui o maior cenário da Paixão de Cristo do Estado do Ceará. Ah, e agora, agora é o cartório Alencar Furtado, ó. E nesse momento, pessoal, no Balneário das Andréas, marcando 26 graus, temperatura muito calor, está quente. Eu gostaria de entrar realmente nessa água. Logo aqui na entrada de Pacatuba, bem aqui no Portal do Turismo, temos aqui um grande anúncio. Bem-vindos à Terra da Paixão. Vai ser com certeza um evento da Paixão de Cristo, que vai ocorrer no Anfiteatro da Paixão, Praça Maria José Ribeiro da Silva, no dia 6 e 7 de abril de 2023, a partir das 19 horas. Então, já fica ligado aí, você que quer assistir esse grande evento aqui na cidade de Pacatuba. A mulher passou andando pela calçada e por pouco não me atropela, meu Deus do céu. Na frente da companhia do batalhão da polícia, ô meu Deus. Estamos aqui na placa principal de Pacatuba e ao fundo essa bela serra gigantesca, meu povo, gigantesca. Ela pega aqui de fora a fora da cidade. E vamos agora conhecer um pouquinho dessa cidade, Pacatuba. Galera, eu entrei logo por esse portal aqui, beleza? Para nós conhecermos logo à nossa frente aí. Não sei se a gente vai sair direto no centro ou se vai sair dentro de algum bairro. Como de costume, eu não conheço Pacatuba, estou vindo aqui para conhecer junto com vocês e mostrar um pouco dessa cidade que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Fica bem ao lado de Maracanau e também colado a cidade de Maranguape. Galera, e bem aqui na entradinha aqui, ó, bem-vindos a Pacatuba. Bem aqui nessa entradinha principal da cidade. Eu dei de cara com esse belo riozão aqui, ó, um lago muito bonito aqui. De fundo está essa bela serra de Pacatuba. E olha que laguinho mais gostoso. E tem uma casa lá praticamente no meio do lago. Ali tem um pessoal nadando ali, três senhores nadando. Tem uma casa ali bem no meio do lago. Que eu achei muito interessante. Tem uma ponte aqui que atravessa. Essa pontezinha aqui, ó, que a gente está passando por cima. Essa água passa por baixo dela. E vai até o outro lado. Eu vou confirmar aqui se essa água está descendo. Ou se ela é represada aqui. Que bonito, que laguinho bonito. E aqui tem umas Vitória Regias. Olha que legal. A Vitória Regia é aquela planta que fica boiando na água mesmo, né? Ela tem ali uma espécie de uma raiz ali, ó, que fica boiando na água. Que a gente vê nos desenhos aí os sapinhos em cima das Vitórias Regias, né? Muito bonita essa florzinha Vitória Regia. E eu quero olhar ali se é uma represa isso daqui. Porque eu estou aparecendo que essa água está represada aqui. E ela não está passando para o outro lado. Eu vou confirmar aqui para ver. Que eu achei ela muito interessante. Muito bonita. Porque eu não estou ouvindo barulho aqui desse lado. Não estou ouvindo barulho de água. Ó, aqui está molhadinho. Mas está aquele aspecto de seco. Não está descendo a água. Eu acho que é uma represa. E eu vou ver agora isso aqui. Se é realmente uma represa. Aqui é um lugar bem paradão. Pelo jeito aqui é bem parado. E dá para ver mesmo que essa água está represada ali do outro lado. Porque não desce água para cá. Olha lá. Ó, aqui está seco. Está bem verdinho, né? Por conta da chuva. Mas está seco. Tem sapo lá que eu estou ouvindo. Oh, oh, oh. E aqui, ó. Parece que tem alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Que legal. Olha que cenário. Ó, tem aqui algo que parece que é alguma abertura de comporta. Olha aqui. Não dá para saber o que é isso. Ó. Está vendo aqui? Não sei o que é isso. E ali, ó. Tem vários caninhos ali. Que não sei se a água passa para lá. Olha a casa lá. Bem no meio do rio. Casinha bem ali no meio do rio. E a água não está passando aqui para o outro lado. Não é possível que essa água atravesse aqui por cima, né, pessoal? Uma cidade grande assim não é possível que isso aconteça. Já vi nos interiores, né? Mas aqui não, ó. A água não está descendo para cá. A água não desce para cá. Ela está represada ali. E eu não sei o nome desse riozinho ou dessa represa. Mas essa água está represada aqui. E de novo querendo chover, pessoal. Está dando uma garoa aqui bem fininha. E já estão entrando aqui exatamente no centro de Pacatuba. Naquela entrada mesmo que eu entrei ali. Deu certinho. Estamos chegando aqui no centro de Pacatuba. É só continuar, passar por aquele lagozinho ali. Já estamos aqui, ó. Aqui está. Igreja Nossa Senhora da Conceição, Praça Balneário das Andréas. Então o Balneário das Andréas é por aqui. E nós vamos passar por lá. Vamos ver se está aberto, se está fechado. Vamos continuar direto aqui que eu estou vendo uma igrejinha lá. Aqui é o centro, ó. Umas lojinhas aqui no centro. Tem uma igrejinha bem bonita lá no fundo. Vamos ver aquela igreja. Como eu já falei, eu gosto de uma igrejinha. Mais comércio. Olha que igreja bonita aqui. Aqui está o Ministério Público do Estado do Ceará. Aqui de promotores de justiça de Pacatuba. E aqui uma linda igreja, ó. Santuário Nossa Senhora do Carmo. Olha que linda essa igreja. Muito bonita. E aqui na rua da igreja, vamos até o fundo lá para ver. A serra já está bem aí na frente, ó. Vamos ver como é que é esse bairro aquizinho. O bairrozinho aqui do centro, as casinhas. Eu creio que seja o centro, né? E aí nós vamos olhar ali onde é o balneário das Andréas. Que uma vez eu vi, tentei vir aqui e não achei. Aliás, eu não sabia o nome, né? Um cliente me falou. De umas cachoeiras e tal. Mas eu não sabia o nome. E aí acabou que eu fui parar lá em Palmaço. Ó, as casinhas aqui. Aquelas casinhas bem de interiorzinho. Pequenininhas. Uns casarão antigo aqui. Muito bonito. Ó, do lado direito e do lado esquerdo. Museu Municipal aqui do lado esquerdo. Esse prédio amarelo é o Museu Municipal. Do lado direito tem um prédio muito bonito também. Ali está a Praça da Paixão. Provavelmente vai ser o evento da Paixão de Cristo. Secretaria de Infraestrutura. Aqui atrás do museu. Instituto da Previdência e Perícia Médica Municipal. Aqui, ó. O INSS, né? Aqui atrás está a Serra, olha. E eu vou dar a volta. Ah, nossa, que igreja linda ali. Mais uma igreja linda. Aqui, bem atrás da Serra. E essa deve ser a Igreja Matriz, que é bem grandona. Vamos ver. Olha aqui que bonito. Esse monumento aqui, ó. Com dois anjos nessa casa. É uma casa, ó. Que linda. Casa linda. E a chuva não deu trégua, ó. Bem aqui na nossa frente está a Igreja Matriz, ó. Igreja Matriz de Pacatuba. Vamos descobrir o nome dela. Que igreja linda. Ah, mas a chuva, né? Poxa, chuva. Vai me atrapalhar, né? Chuva. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha o nome dessa igreja. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Olha aí a igreja da Nossa Senhora da Conceição. Lindíssima. Ao fundo da igreja está a Serra de Pacatuba. Maravilhosa essa igreja. Ali tem uma casa que deve ser a casa do padre. Nós vamos passar ali na frente já. Ó, aqui está construindo um residencial. Dá para ver porque ali tem um quadro de energia com pelo menos sete relógios e seis registros de água. Então aqui vai ser um residencial que está construindo. Aqui uma casa linda, 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 antiga. Parece a casa do padre, né? Olha que bonita. Casa linda. Muito bonita. Ao lado dessa linda casa está o Conselho Tutelar de Pacatuba. Bem aqui nessa casa, Conselho Tutelar de Pacatuba. Tem mais uma casa maravilhosa aqui do lado. Que não sei o que é. Olha que casa linda. Olha só, que linda essa casa, gente. Aqui eu não sei o que é, gente. Tem uma moto do Correio aí na frente, mas não sei o que é. Ah, aqui é a Praça da Paixão. Ó, aqui é o cenário da Paixão de Cristo. Eu vou ter que esperar essa chuva passar para mostrar para vocês o cenário aqui, ó, da Paixão de Cristo. Vou ter que esperar essa chuva passar. E galera, a chuva ainda não parou completamente, mas eu já desci logo do carro, que eu estou até ansioso para gravar esse cenário para vocês. Olha só que lindo lá atrás, a Serra de Pacatuba. E aqui o maior cenário da Paixão de Cristo do Estado do Ceará. Aqui em Pacatuba. Aqui é realizado o evento Paixão de Cristo. Aquele que no início do vídeo eu falei, que já está anunciado aí para o mês de abril. E aqui é onde acontece o evento da Paixão de Cristo. A maior Paixão de Cristo do Estado do Ceará. É feito aqui neste local, na Praça da Paixão. E eles já estão mexendo aqui, fazendo algumas obras aqui para revitalizar e deixar tudo bonitinho e arrumado para aqueles que quiserem vir aqui assistir a Paixão de Cristo aqui em Pacatuba. O maior evento religioso ao ar livre do Ceará vai acontecer aqui nessa praça. Eu estou impressionado como é bonito esse lugar. Eu estive lá no Eusébio e mostrei para vocês lá o que era assim. Eu confirmei depois, ali é feito o evento Paixão de Cristo. E por um ano aí eles falaram que foi o maior evento, porque não estava tendo o evento aqui em Pacatuba. Mas na verdade o maior evento da Paixão de Cristo é feito aqui neste cenário, que é em Pacatuba. Aqui sim é o maior evento da Paixão de Cristo do Ceará. E olha que lugar incrível. Olha que bonito a perfeição. Como está chovendo muito, está empretejado assim, do jeito que vocês estão vendo. Mas para o mês de abril vai estar tudo bonitinho com certeza. Que tem até um andame ali que eles estão mexendo. E olha esse fundo, que maravilhoso, meu Deus. Olha esse cenário aí, gente. Vocês conseguem contemplar esse cenário? Olha que coisa linda. E está chovendo. E eu não estou nem aí, estou aqui na chuva gravando, mostrando para vocês a beleza desse cenário. Que é incrível. Olha que maravilhoso. Muito lindo. Eu não conhecia essas coisas aqui no Ceará. É por isso que eu falo que o Ceará é o estado mais completo do Brasil em relação a turismo. Porque olha só, você tem praia, você tem serra, você tem o interior, você tem o sertão. Tem de tudo aqui, meus amigos. Tem de tudo. O Ceará é maravilhoso demais. Em questão histórica, o Ceará bate de 10 a 0 em qualquer lugar do Brasil. Olha isso. Olha que imagem maravilhosa. E não está nem sol, hein? Talvez se tivesse sol, estaria estragando essa paisagem, não sei. Mas olha isso. Que incrível. Esta paisagem, este cenário. Olha lá no fundo. A Serrona de Pacatuba. Olha aquela igreja lá de fundo. Não, não. Não sei se vocês conseguem contemplar essa visão. E ali é o local onde Jesus ressuscita aqui, ó. Onde é o sepulcro. Olha que legal. Tem até uma porta aqui, ó. De pedra. Que essa porta aqui é um portão que se movimenta. Vamos ver se ele está aberto. Vou quebrar aqui antes da festa. Está fechado. Mas é um portão, ó. Dá para ver o trilho ali em cima. Né? É um portão que corre aqui. Que legal. E aqui atrás? Vamos ver o que tem aqui atrás. Aqui atrás tem a portinha para entrar aí, para os atores entrarem, né? Que legal. Que legal. Muito bom. Incrível. Incrível. Muito bom. Ali está aparecendo o altar, né? Mas olha aí. Que incrível essa cena. Muito bela. Muito bela. Muito bela. E depois daqui nós vamos para o Balneário das Andréas, eu acho. O que estiver mais perto. Ou o centro, ou o Balneário das Andréas. A gente vai continuar andando aqui. Para a gente continuar contemplando as belezas aqui da cidade de Pacatuba. E continuando aqui está a Praça da Paixão, que fica em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição. E os trabalhadores estão ali, ó. E os trabalhadores estão ali, ó, revitalizando ela, cortando as plantas, né? Porque choveu bastante. O mato cresceu bastante. E eles estão trabalhando ali para que no mês de abril esteja tudo perfeito para a Paixão de Cristo que vai ser realizada aqui nessa praça. E ali dentro do cenário, né? E segundo consta no Google, cada dia reúne mais de 15 mil pessoas nessa praça aqui. E ali no cenário para receber e visitar a Paixão de Cristo. Muito bonito. Eu amei. Esses dois últimos vídeos, Pacatuba e Maranguape. Meu Deus! Que lugar incrível! Está sendo extraordinário. Isso é o prazeroso de gravar vídeos para o YouTube. Você vê lugares que talvez eu não viria olhar se eu não estivesse gravando esse vídeo para vocês. Olha aí. Consegue contemplar essa beleza dessa igreja? Vai dando uma olhada. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Olha só. Que lindo. Que bela construção. Sensacional. 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 E essa é a Praça da Paixão. E ali ao fundo, pessoal, do lado direito da igreja. Aqui está a igreja. Ali do lado direito, tem uma imagem. O Cristo Redentor ali, ó. O Cristo Redentor de Pacatuba. Não dá para entrar lá, porque está dentro de um templo, parece. Um templo religioso ali. Mas eu vou puxar um zoom aqui para vocês. Olha lá. O Cristo ali do lado direito aqui da igreja. E a lateral da igreja, que bonita. Sensacional. Linda, linda, linda essa igreja. E às vezes eu falo, poxa, que pena que não está sol. Mas eu acho que se tivesse sol, não estaria tão bonito também, viu? E aquela casa ali, eu não sei o que é. Aquela casa amarela. Parece ser a casa do padre, não sei. Casa linda ali. Muito bonita. Eu estou impressionado, não sei vocês, mas eu estou impressionado com a cidade de Pacatuba. Que linda cidade. Fiquei tão feliz quanto eu fiquei feliz gravando o vídeo de Maranguap. Se você não assistiu o vídeo de Maranguap, corre lá para você assistir. Que está sensacional também. É uma cidade linda, linda, linda. E nós vamos aqui tentar achar. A Câmara Municipal está aqui. Vamos achar o Balneário das Andréias. Para mostrar para vocês e também para eu conhecer. Porque eu ainda não conheci. Já tentei vir aqui, como eu falei. Mas não consegui achar. Mas agora nós vamos pelo menos passar na frente. No mínimo nós vamos passar na frente. Olha, cidade linda. Muito bonita. Casarões sensacionais. Inclusive tem um casarão ali que desabou. Eu vou até mostrar para vocês. Olha aí galera, eu amo casarão. Mas tem um casarão ali. Que caiu um pedaço dele. Bem aqui nessa praça. Tem uma caixa d'água ali. Olha lá. Casarão. Lindo casarão. Na esquina da Manoel Novaes. Na rua Manoel Novaes. E o casarão ali, ó. Desabou. Muito bonito, né? O casarão só aqui, ó. Desabou um pedaço. Tomara que não tenha machucado ninguém. Eu vou passar aqui para mostrar. Olha o tamanho dos tijolos desse casarão. Eu acho que ele estava abandonado. Porque o telhado dele dá para ver. Olha aí, está caindo ainda. Está caindo ali umas areiazinhas. Olha aí. Pelo jeito, ele estava abandonado. Graças a Deus, não tinha ninguém aí. E dá para ver, pessoal. A terra caindo. Conforme está molhando ali, a terra está caindo. Que louco, né? Olha aí. Casarão gigantesco. E lá no fundo está a serra. E aqui tem um outro casarão muito bonito. Cheio de casarões. Muito bonito. E esse aí já era, hein? Várias rachaduras aqui, ó. Tomara que dê para restaurar, né? Se a prefeitura tiver interesse em restaurar. Uma pena. Mas é lindo o casarão. Esse aqui, ó, também. Infelizmente, não tem como prever essas coisas, né? É uma obra muito antiga. Linda. Linda, linda. Infelizmente, caiu aí. E eu não mostrei quase nada da cidade de Pacatuba, mas eu já gostei. Eu, sinceramente, já gostei do que eu vi. Já chegamos numa praça daquela, meu Deus. Onde tem uma praça tão linda daquela? Difícil, né? Com aquele cenário, com aquela igreja de fundo. Rapaz. Já começamos sensacional. Estamos aqui no centro. Vamos descer ali, aquela ruazinha. Tem uma loja dos americanos aqui, ó. Ali tem mais alguns comércios, do lado esquerdo. E aqui tem uma rua comercial. Correios, no meio, aqui na esquina. Agora são duas horas. Alguns comércios estão abrindo. Alguns estão fechados ainda, né? Horário de almoço. Ó. E aqui é um centrinho comercial. Terminal rodoviário diz que é pro lado esquerdo. Essa parte do centro é uma parte bem pequenininha. Bem simplesinhas. Com lojas pequenas. A Enel ali do lado. Banco do Brasil aqui do lado direito. Aqui tem um centro comercial. Que na verdade é um supermercado. E ali também continua o centrinho. Vamos aqui na frente ver o que tem. Gente, realmente valeu a pena vir aqui até Pacatuba. Pacatuba. Só pelas imagens que eu tô vendo aqui. Valeu muito a pena. Olha que prédio mais bonito aqui também, ó. Do lado esquerdo. Um prédio bem bonito. Parece que era uma estação de trem. Do lado tem uma linha do trem. Que lindo demais. Cara, foi incrível vir aqui. Aqui com certeza era a estação do trem. Olha que bonito. A linha do trem aqui do lado. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Cara, eu tô impressionado. Eu amo essas coisas, né? Vocês sabem. Olha aí que legal. Eu acho que o trem... Eu acho não. Com certeza o trem não passa mais aqui. Mas mantiveram a linha do trem aqui ainda. Sensacional. Que isso. E lá no fundo a serrona da Pacatuba. Ah, e agora... Agora é o cartório Alencar Furtado, ó. O prédio que era a estação. Agora é o cartório Alencar Furtado. Muito legal. Show de bola. Passando a igreja é o Balneário das Andréas. Então vamos lá ver. A igreja linda, maravilhosa. E ali na frente... Eu acho que é o Balneário das Andréas. Falaram que é bem ali. Ó, a rua cedeu aqui. Ó, tá passando por uma obra aqui. Porque eu acho que cedeu o muro, ó. E aqui é o Balneário Andréas. Aí, ó. Chegamos. Balneário das Andréas. É bem aqui, ó. Ó, bem aqui. E aí, galera, tava aberto aqui o parque. Vamos acessando aqui. A entrada aqui é R$ 4,00 o valor da inteira. Estudantes com a carteirinha paga meia. Crianças até 10 anos e idosos acima de 60 anos não pagam, tá? E o parque sofreu aqui uma grande chuva. Tá passando por uma reforma. Então, talvez nós não vamos ver as piscininhas do jeito que elas são realmente. Mas vai dar pra ver alguma coisa, tá? E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Essa aqui é a entrada com as catracas. Tá aqui o valor, ó. Acesso R$ 4,00. Estudante paga meia apresentando a carteirinha. Pessoas idosas com mais de 65 e crianças até 10 anos não pagam, tá bom? Esse valor é pra ajudar aí, né? A cuidar do parque. Já dá pra ver que é um parque muito bonito. Mas sofreu com as chuvas fortes aí. As comportas tiveram que ser abertas. Então, as piscininhas não estarão tão cheias. A administradora do parque falou. Quero agradecer aí a administradora do parque. Liberou a minha entrada gratuito. É um valor barato, né? Muito simbólico. Mas ela liberou a minha entrada gratuitamente pra eu poder gravar aqui. E ela pediu pra eu já gravar essa piscininha aqui. Que é uma piscina natural, ó. Uma piscininha natural aqui. É a primeira piscina que tem aqui no parque. Pode ser usada, ó. Proibido utilizar a piscina usando short jeans. Utilizar a piscina usando calça. Saltar da piscina. Som somente do parque. Bebida ou comida. Proibido bebida ou comida na beira da piscina. O funcionamento é de quinta a domingo. Das nove às três horas a piscina, tá? É gratuita. Então vamos acessar ali o parque pra gente ver como é o Balneário das Andréas. Eu já vi que é muito lindo. Já deu pra ver. Vamos lá. Aqui tem um fiosque grandão do restaurante. Aqui tem uns bambus aqui, muito bonito, fazendo uma bela sombra. E aqui estão as cachoeirinhas. Ó, as piscinas naturais. Que também pode acessar aqui, pode entrar. A administradora me disse que as comportas estão abertas, ó. Ela fica cheia até aqui em cima. Ela fica cheia. Mas a comporta foi aberta por causa do grande volume de água que tá descendo. Se fechar ali, a água imposta muito e na hora de descer ela faz estrago. Igual fez lá na rua que eu mostrei pra vocês na entrada. Foi essa água que desceu lá e estragou. Então, ó. Quando tá sol, tá calor, você pode vir aqui e ficar aqui, ó. Dentro dessas piscininhas, ó. Nessas piscininhas naturais. Pode ir ali na cachoeira. Olha que bonito. Balneário das Andréas. Pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava achar aqui aberto. Eu achei que ia tá fechado. Mas tá aberto. Graças a Deus. Top. Ó. Abra espaço para um dia positivo. Abra espaço para um dia positivo. Ó, pessoal. O gimbal tá aparecendo aqui, ó. Porque eu tô usando a câmera mais ampla, tá? Pra vocês terem uma amplitude de como é o lugar. Então vai ficar aparecendo a ponta do gimbal. Aqui, ó. Mas não liga pra isso não, tá? Não dá pra fazer a regulagem. E não aparecer com essa câmera grande aí, tá? Olha que bonito. E todos esses lugares aqui, ó. Você pode acessar com cuidado. Mas pode acessar, tá? E aqui continua uma trilha, ó. Uma trilha bem segura. E vai subindo. Ali é o banheiro. E aí vai subindo aqui pela montanha, né? Pela serra. Ó. Aqui pode descer aqui também. Tem as escadas já. Própria. Pra descer. Tem um rapaz se banhando lá em cima. Ó. Aqui. Outra piscininha. Essa areia aqui, ó. Foi a areia que desceu junto com a água. Que eles estão tirando um pouco da areia. Porque a areia, ela encheu lá, ó. Ela encheu e praticamente acabou com a piscina. Então eles retiraram essa areia. E eles estão limpando. Por isso que tá aqui ainda, tá? A comporta está aberta lá, ó. A água tá descendo. A água fica cheinha nessa piscina. E a água passa por cima, formando uma cachoeira. Mas como tá muito cheia, muita água descendo. Tá aberta a comporta lá. E essa areia aqui, breve vai ser retirada daqui. Porque foi feita a limpeza aqui. Junto com a água, desceu muita areia, tá? Então, essa parte daqui pra cima, ó. Tá interditada. Porque lá em cima ainda. Muita coisa lá. Estragou lá pra cima. Então, por enquanto, não tá podendo subir. A água desceu. Tirou algumas pedras daqui também, ó. Então cavou um buraco. Foi jogada areia aqui pra amenizar. O parque tá aberto. 50% da capacidade. Quer dizer que daqui pra cima, você não pode acessar, tá? Tem essa grade aqui. Não pode acessar. Por enquanto, tá aberto só lá pra baixo. Porque lá pra cima ainda tem bastante coisa quebrada. Mas eu vou subir lá pra mostrar um pouco do parque. Mas não vai poder passar daqui quando você vier visitar por agora. Até o período de chuva forte. Não vai poder subir daqui pra cima. Porque é perigoso. Por causa do período de chuva. Ainda lá pra cima tem alguns estragos. Vamos lá ver como tá. Vamos subir aqui. Aqui tem uns rapazes aqui tomando banho. Ó. Piqueniquezinho aqui. Vamos ver lá pra cima como é que tá. Ela pediu pra eu avisar que essa parte aqui está fechada. Já passou na televisão. Foi noticiado. Mas ela pediu pra eu falar aqui no vídeo isso também. Que por enquanto, a parte ali, essa parte aqui tá fechada. Olha, tá vendo? Tudo aqui foi quebrado. Tá sendo revitalizado. Sendo arrumado. E vai demorar um pouquinho pra liberar essa parte aqui. Então só tá podendo vir até aquela parte ali, tá? Mas você pode vir visitar o parque. Ele é aberto aí. Ó. Essa parte aqui caiu. Foi para lá embaixo. Esse guarda-reio aqui, ó. Por isso que não pode subir aqui. Porque não tem a proteção. Mas vai ser refeita. Desceu muita água por essas cachoeiras aqui. Esses dias de chuva. Ó. Cavou buracos, ó. Desceu a água. Desceu muita água. Estragou muita coisa aqui pra cima. Aqui, ó. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Estragou. Vai ser tudo refeito isso aqui. Né? E em breve vai ser aberto. Então tá sendo aberto. Com a capacidade de 50%. E aqui é a última piscininha que você pode subir, tá? Essa é a última piscina natural. Pra lá tem umas pedras. Mas não pode subir lá. Ali também não pode subir. Tá? Na trilha. Ali tem uma mesinha. Você pode vir aqui. E ficar aqui à vontade e em segurança com a sua família. Essa parte aqui é segura. Não pode subir pelas pedras. Porque é perigoso. Tá bom? Então esse é o Balneário das Andréas. Aqui na cidade de Pacatuba. Muito bonito, hein? Olha. Lindo. Show de bola. Sem querer. Sem querer querendo eu vim parar aqui, né? Mas eu vou separar um dia pra vir aqui. Trazer minha filha e minha esposa. Pra conhecer esse parque. E pra tomar um banho aí, né? Nessas piscinas naturais. Tão maravilhosas aqui no Balneário das Andréas. Eu não vou entrar lá porque eu vou ter que dirigir depois. Entrar no carro. Terminar esse vídeo pra vocês, né? Então eu não vou entrar. Mas que dá vontade de dar. Tá um calor. Tá um calor, meu povo. Mas dá vontade de entrar. Olha. Que lindo. Sensacional. Muito bonito. E nesse momento, pessoal, no Balneário das Andréas. Marcando 26 graus. Temperatura muito calor. Tá quente. Eu gostaria de entrar realmente nessa água. Mas não vou entrar porque eu tô sem roupa reserva. Não vou entrar. Mas tá muito calor. 26 graus. Tô sentindo muito calor. Não sei se é por causa da correria que eu vou andando, subindo as escadas. Mas tá muito. Tô sentindo muito calor. Bem quente. E ao mesmo tempo, um clima agradável. Um cheiro de natureza. O barulho das águas. Sensacional. Eu tô amando gravar esses vídeos pra vocês. Os dois últimos vídeos foram sensacionais. Maranguape e Pacatuba. Que é isso. E eu vou passar ali no banheiro. Caramba, que lugar maravilhoso. Muito toque. Olha isso. E eu vou ver se tem alguma trilha ali pra cima. Quem gosta de fazer trilha, né? Eu vou ver se tem alguma trilha além das piscininhas naturais aqui do Balneário. Pessoal, assim que saiu das cachoeiras ali. Banheiro masculino e feminino. Tudo limpinho. Tudo certinho. Aqui tem alguns restaurantes. Hoje está fechado. Tem até o fraldário ali, ó. Tá fechado aqui hoje. Porque é um dia mais parado, né? Segunda-feira. E também o parque não está com a capacidade máxima. E aqui achamos o sapo cururu. Olha o sapo cururu. E aí, sapinho. Fala seu nome. Aí o sapo cururu. Fala seu nome aí pra galera, sapinho cururu. Cururu deve ser o nome dele, né? E aqui tem uma quadra. Uma quadra aqui, ó. Não tem traves, nada. Deve ser pra alguma apresentação. Legal demais. Muito bom. Excelente. Pacatuba. Parabéns também pra cidade de Pacatuba. Vimos quase nada, mas vimos tudo que é de melhor pra ver. A gente já conseguiu ver, né? Que sensacional. Gostei demais. Só está faltando beber uma água agora. Que me deu muita sede fazer essa caminhada. E eu quero agradecer aí a galera que pede esses vídeos. Que está sensacional. Muito bom gravar esses vídeos. Obrigado por pedir esses vídeos. Vamos ver as próximas cidades a serem gravadas aqui na região, né? Quero gravar alguns bairros também de Fortaleza. Pra mostrar pra vocês. E é isso. Balneário das Andréas. É isso aí. É essa piscina aqui. Natural aqui no início. As piscinas naturais da Cachoeira lá. E é isso aí. O parque não tem trilhas, né? Pra você fazer caminhando, tá? Então é isso. Tem dois banheiros. Tem banheiro pra deficiente aqui embaixo também. Pra cadeirante. Banheiro pra cadeirante aqui também. E aqui a gente voltou pra piscininha. E lá em cima tem a quadra. Beleza? O pessoal fazendo a limpeza aí. Show de bola. Vamos lá? Vamos continuar. E aqui essa bela visão com a serra de fundo. Top, excelente, fantástico. E esse gimbal aqui tá me incomodando. Preciso arrumar a posição dele. Mas tudo bem, galera. Não se incomode com o gimbal aí não, hein? Por favor. Saindo aqui do parque, muito feliz. Muito obrigado a Ione Queiroz, administradora do parque. Simpaticíssima. Parabéns pela administração. O parque é lindo. Parabéns à prefeitura de Pacatuba. Pela cidade maravilhosa. Amei demais. Olha aqui, pessoal. Aqui na frente vocês vão ver que nós passamos inicialmente. O muro que eu falei que tinha derrubado é o muro do balneário. A água derrubou ele de tanta força. Então está sendo revitalizado aqui. Por isso está trabalhando com a capacidade de 50% do parque, tá? Mas dá para vir aí, curtir. O parque é maravilhoso. Daqui a alguns dias vai estar tudo regularizado, se Deus quiser. Muito bom. Olha aí a igreja de novo. Casinhas bonitas. Ah, que cidade maravilhosa. Amei. Estou saindo aqui muito feliz. Muito feliz em ter vindo gravar esse vídeo. Top demais. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que pediram esse vídeo. Eu lembro que duas pessoas pelo menos pediram. Foi o Lupo e mais alguém. O Lupo falou que a avó dele morava aqui na cidade. E mais alguém pediu também para gravar Pacatuba, que morou aqui. Sensacional a cidade de vocês, viu? Muito sensacional. Parabéns. E agora eu vou pela última rua lá para ver o que tem. Porque essa rua aqui, eu já andei por essa primeira rua aqui à esquerda. Nós já vimos ela. Agora eu vou pela última rua lá embaixo. Para a gente descobrir o que tem lá embaixo. Vamos lá. Aqui do nosso lado direito está o cenário aqui da Paixão de Cristo, né? Que também sensacional, um espetáculo. Aí, ó. Praça da Paixão. Anfiteatro Maria José Ribeiro da Silva. É um anfiteatro ao ar livre. É, lá o anfiteatro é o ar livre, né, cabeçando. Vamos lá. Olha aqui mais casinhas bonitinhas. Naquele estilo antigo, porém reformada, né? E uma nova roupagem. Muito bom. Pacatuba. Sensacional a cidade de Pacatuba. Eu sabia que eu ia ficar feliz hoje. Gravei dois vídeos sensacionais. Pacatuba e Maranguape. Aqui estamos de volta a lojas americanas, ó. Saímos de volta aqui na loja americana. E é isso. A cidade de Pacatuba. Ela é pequena, porém, muito bonita. Muito bonita mesmo. Show de bola. Moraria em Pacatuba? Com certeza eu moraria em Pacatuba. E legal. Muito feliz em gravar esse vídeo. Aqui é a contramão, meu amigo. Vamos continuar aqui. Vamos ver ali a saída da cidade. Gravei praticamente tudo, né? Já gravei bastante coisa. Gravamos. Tem indústrias em Pacatuba. Tem comércio. Tem turismo. Muito legal. Tem serra. Tem igreja bonita. Tem praça linda. Tem balneário das Andréas maravilhoso. Que eu fiquei com vontade de cair naquela água. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Direto a gente não foi. Tem a rodoviária. Vamos lá. Direto. A estação aqui. Estação ali. Aqui é a rodoviária. A rodoviária. É a rodoviária mesmo? É a rodoviária. Parece que é, né? É a rodoviária. Aqui é a rodoviária de Pacatuba. Isso. A gente não tinha visto a rodoviária de Pacatuba ainda. Está aqui a rodoviária. Rodoviária de Pacatuba aí, pessoal. E vamos descer aqui. Para a gente dar uma volta aqui. Passar aqui na frente da rodoviária. Aí está a rodoviária do lado direito. E olha a viatura da Guarda Municipal. Ainda é um Fiesta. Ota! Viatura 01. Eu acho que ela fica aí de enfeite, essa viatura, hein? Ó. Viatura 01. É um Fiesta. Nunca mais vi um Fiesta de viatura na vida. Ó. Lá na frente tem alguma coisa. Vamos lá ver. Tem uma coisa bem bonita lá. Vamos ver. Vou pegar a nossa direita aqui. Vamos ver o que tem lá. Eu vi um prédio bonito. Vamos lá ver. Uma área muito verde aqui. Eu acho que é o cemitério de Pacatuba, hein? Estou vendo um monumento lá branco. Bem bonito. Um muro branco. Vamos ver. Acho que é o cemitério. Lá no fundo, ó. Tem umas indústrias lá no fundo, ó. Bastante indústria lá. Quartzolite. Não sei o quê. A gente vai passar lá também. Aqui, ó. O muro branco que eu falei. Vamos ver o que é isso. É o cemitério mesmo. Está com cara de cemitério, ó. Cemitério, falei? Cemitério São João Batista. Ó, do lado direito aqui está a serra. Vamos continuar um pouquinho para cá para a gente ver o que tem. Ó, estou do lado oposto do centro, tá? Saída já do centro. E aqui já é uma área mais... Mais interiorzinho, ó. Bem interiorzinho mesmo, ó. Interiorzinho de Pacatuba. Tem cara mais de interior. Aí ali já sai de Pacatuba. Ali já é a saída de Pacatuba. Aqui, ó. As casinhas estilo interior. Vamos entrar aqui. Ah, tem uns caminhãozão da prefeitura aí. Não dá para ir lá, não. Dá, dá. Mas fica andando atrás desses caminhões, né? Eu vou tentar ver ali se eu entro naquela parte que eu vi umas indústrias ali. Bora. É isso aí, galera. Eu vi uma placa aqui à direita para Fortaleza. Então é isso. A cidade é isso aí. Tudo o que nós vimos. Dá para continuar ali para frente. Tem mais casas ali, bairro. Mas a cidade é isso. Eu quero ir aqui à direita, que eu vi umas indústrias ali. E eu quero mostrar para vocês essas indústrias. Vamos passar por ali. Ó, umas casas bonitas aí. Para fechar com chave de ouro. Eu vi aqui uma placa Fortaleza. Então vamos vir para esse lado aqui para a gente ver o que tem. E também vamos ver se a gente vê essas indústrias. E aí a gente finaliza esse vídeo. Muito bom mesmo, não é, viu? E para todo lado tem verde aqui na cidade. Pacatuba. Todo lado tem verde. Está chovendo? Está. Mas tem verde. A serra, né? Tem a serra aí. Olha lá. Placa Fortaleza. E aqui saiu. Ó. Para lá, direita a redenção. Esquerda Fortaleza. E as indústrias que eu vi é nessa rodovia aqui, ó. Que eu... Deixa eu ver. Ó. Está lá a Quartisolite lá na frente. As indústrias lá. Foi as indústrias que eu vi lá de trás. Tá? Então é isso, ó. Estamos saindo aqui de Pacatuba. Pacatuba, gostei demais de você, viu? Moraria aí, com certeza. Para lá, Itaitinga. E assim vai. Ó. Pacatuba. A serrona. Para cá, vamos para Fortaleza. Galera, eu vim encerrar esse vídeo praticamente no lugar que eu iniciei ele. Porque eu quero finalizar esse vídeo com essa visão atrás de nós. Dessa serra maravilhosa. Desse cenário bonito. Com esse verde sensacional. E agradecer aí a cidade de Pacatuba. Todos que me receberam nessa cidade. Que eu fiquei muito feliz em ter passado por aqui. Ter gravado esse vídeo. Saindo daqui muito feliz. Muito obrigado a todos pela atenção. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta aí o que você achou da cidade de Pacatuba. Moraria na cidade de Pacatuba? Deixe seu comentário. Tamo junto. Valeu a nós e fui! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri